Vamos fazer uma grana extra porque neste vídeo eu vou mostrar o funcionamento de mais um site que faz pagamento no Paypal e pode ser usado tanto pelo computador como também pelo celular. E eu separei duas provas de pagamento dele. Tem uma aqui no valor de 7 dólares e 61 centos, já agora desse mês de fevereiro. E tem mais uma aqui que foi um pouco mais antiga no valor de 8 dólares e 50 centos. Quer saber como funciona? Então vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Minha rotina é sempre testar vários sites, selecionar e compartilhar os melhores aqui com vocês e é por isso que hoje eu estou trazendo mais um site que está ajudando algumas pessoas a fazer uma grana extra na internet. Eu já mostrei prova de pagamento aí no começo do vídeo, porém além de pagar no Paypal, ele também oferece a opção de gift card ou então vale presentes. Eu nunca saco nessa outra forma, sempre escolho aqui Paypal, mas vai aí também do teu critério. Antes de continuar, não esquece, colabora deixando like no vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Sabe o que acontece quando você não é inscrito aqui do canal? Você pode perder algumas oportunidades como essa daqui que eu recebi através de uma mensagem. Há um certo tempo atrás, acredito que foi em dezembro, eu fiz o vídeo no canal e mostrei uma oferta de 150 dólares. Essa pessoa aqui fez essa oferta e recebeu. Então se você não for inscrito, não vai acompanhar as oportunidades. O site que é tema do nosso vídeo é esse daqui que se chama Opinaya, onde nós temos ganhe prêmios com sua opinião. O que eu descobri desse site? Primeiro, gente, ele não é aquele tipo de site que você precisa se cadastrar ou precisa investir, né? Tem alguns aplicativos, alguns sites que oferecem aquela questão lá de VIP 1 ou VIP 2. Na verdade, eu nem gosto de trazer essas coisas aqui no canal, tá? Eu descobri que essa empresa daqui, ou melhor, que esse site é de uma empresa argentina. Quando a gente vem aqui no Google e digita o que é a Opinaya, Opinaya Social Research, tem aqui o endereço, o endereço da empresa e também seu horário de funcionamento, que é de segunda a sexta-feira. Inclusive, tem algumas fotos internas da empresa, o que eu achei bem legal porque já passa uma segurança maior. E se você ainda tiver uma curiosidade aí mais aguçada, dá pra dar uma olhada aqui na rua através do Street View. Outra coisa que eu descobri é que esse site, ele já tem um certo tempo no mercado. Ele existe desde o dia 26 de abril de 2010, contabilizando pelo menos 12 anos de existência. E esse site, ele tem a maior quantidade de usuários aqui no Brasil e também no Peru. Dá só uma olhada. Brasil em primeiro lugar e Peru aqui fica em segundo lugar. O Opinaya é um site que você vai fazer grana extra dando sua opinião. Ou seja, respondendo pesquisas de mercado. E nesse caso, preste muita atenção. Crie um perfil consumista. E o que seria um perfil consumista? A pesquisa pergunta, você tem carro? Marca que sim. Vai ao cinema? Marca que sim. Joga videogame? Marca também que sim. Quantas horas por semana? Já viajou pra fora do Brasil? Já fez aí viagens internacionais? Ou já viajou de avião? Enfim, são várias perguntas que demonstram que você tem um certo poder aquisitivo para comprar aquele produto. Bianca, isso é errado? Na verdade não, gente. O que acontece é que as pesquisas, muitas vezes, ela vai te enviar, por exemplo, uma pesquisa sobre um cartão de crédito e ela acaba traçando um perfil econômico muito alto. Por que ela faz isso? Ou pelo menos as empresas fazem? Eu não sei, porque eu já respondi pesquisas sobre refrigerante, sobre uma nova série da Amazon, sobre cartão de crédito, sobre jogos de videogame e isso é coisa que tanto uma pessoa que está desempregada consome, como também um estudante, um aposentado e daí por diante. Trabalha, trabalha em tempo integral e daí por diante, gente. Então você precisa fazer um perfil consumista para conseguir aqui aumentar as suas chances de responder as pesquisas. E caso queira saber mais sobre criação de um perfil ideal para usar em sites de pesquisa, dá uma olhada aí no primeiro comentário, porque eu vou deixar um arquivo que vai te ajudar. Bom, gente, a página do Opinai é bem simplificada, o link vai ficar disponível também no primeiro comentário. Tem aqui a parte de apresentação, depois tem o vídeo, três passos simples para você começar a ganhar, no caso fazer o cadastro, responder as pesquisas e coletar aqui as suas moedas que podem ser trocadas por premiação. Então basicamente é isso aqui, tá? Aqui chegamos no final da página e agora vamos partir para o cadastro. Você vai clicar sobre registro. Lembrando que tem a opção aqui de mudar o idioma do site, porém quando você abrir provavelmente já vai ficar como português aqui do Brasil. Aqui você vai preencher com seu e-mail, depois clica sobre prosseguir. Agora digite o nome, faça aqui a criação de uma senha, repita a senha e escolha se é homem ou mulher. Clica novamente em prosseguir. Ele vai pedir também a sua data de nascimento, depois marca aqui o país, resolve o escape e clique sobre comece a ganhar. Resumindo, o procedimento de cadastro é padrão assim como de outros sites. Esse é o painel após fazer login na sua conta a Pinaia. Aqui serão acreditados 50 moedas no seu saldo. Lembrando que também é necessário fazer a verificação do seu e-mail. E aqui nessa página já vai aparecer todas as novidades da loja, ou seja, as formas que você tem para resgatar sua pontuação. Então aqui tem americanas, 40 reais, você tem que converter 4 mil moedas. Tem também aqui do iFood, mesma coisa, Paypal, a mesma coisa gente, 40 reais para 4 mil moedas. E tem outras opções, tem também Netshoes, porém aí já aumenta um pouquinho mais as moedas, aqui seria de 80 reais para 7 mil moedas. E ele também oferece a opção de resgatar um vale para comprar esse produto. Tem alguns produtos aqui que são físicos. Eu sinceramente não acho que vale a pena, mas aí também vai ficar a teu critério. O meu foco sempre é resgatar no Paypal. Então eu nunca pego aqui um vale presente, a não ser que seja a única forma de retirada do site. Daí não tem jeito, você tem que pegar o que o site oferece. E lembrando gente, tem algumas pessoas que até utilizam alguns sites que fazem pagamento em vale presentes e daí ela consegue vender para outra pessoa. Então ela consegue transformar também esse vale presente em dinheiro. Por exemplo, a pessoa está usando um site e ele só faz pagamento em vale presente. Daí ela resgatou nesse vale aqui de 40 reais das americanas e anunciou em um grupo onde tem outras pessoas que acabam comprando gift card. Então é uma forma de transformar aqui o seu vale presente em dinheiro, tá? Caso você não vá utilizar. Outra informação importante. Sempre aqui todas as respostas que você vai construindo o seu perfil principal e repita as respostas quando começar aqui o processo de qualificação nas pesquisas. Porque o que acontece? A pessoa faz a criação de um perfil e depois quando começa a passar na qualificação da pesquisa, ela começa a colocar respostas diferentes do seu perfil principal. Tem alguns sites ou pesquisa que até deixa passar. Eu já fiz algumas vezes e deu certo. Porém a probabilidade é que sempre você precisa repetir aqui as respostas para conseguir finalizar o procedimento de qualificação. Bom gente, esse é o site Opinaya. Para você que vai começar a fazer renda extra utilizando o site de pesquisas remuneradas, recomendo testar e responder essas pesquisas logo no período da manhã ou então quanto mais cedo for possível, tá? Lembrando que geralmente começo do ano e final do ano os sites dão aquela parada, não tem tanto fluxo assim de pesquisas. Mas depois que passa esse período de férias, quando as pessoas voltam a trabalhar nos escritórios dessas empresas que trabalham com pesquisas, aí sim a quantidade de inquéritos aumenta bastante. Espero vocês na próxima dica.